Não entendi É porque lá na casa dela tem gato, né? Aqui não tem Ah Eles precisam disso? Ou é porque você gosta de gato mesmo? Não Tu sabe o que é gato? Ah tá, entendi É outro tipo de gato, entendi Agora sim, sim Aí não paga a luz Não, não paga Paga, só que tipo É isso Paga tipo um cento Aí tem isso Ah mano, algumas casas tem Mas aqui é fácil de pegar Aqui em casa não Gato? Sério? Tem gente que tem gato de Sky, essas paradas também Tem de luz, água Mas é difícil, eu acho Até porque tipo Até porque tipo Vocês só usam o ventilador, né? A maioria das vezes Não, aqui em casa não tem, tá ligado? Mas Queria que tivesse aqui Eu ia montar os bagulhos Aí é Geralmente a maioria tem Só o ventilador, né? É Tipo Porque aí já é um ambiente Mas que De boa É, não precisa muito Ser ar-condicionado Ar-condicionado é mais Empresas Para ali Mano, porque Vem muito caro aqui também Vem muito caro O que? Como assim? A luz? A luz? Aham Aqui é bem difícil Pode de vez em quando Oxi, bugou, velho Será? Aham Vem muito caro aqui Asiquareira Asiquareira 8 E Ad adopted Asiquareira 3 Outra E 4 5 7 8 8 8 A Obrigado. E essa é a magueira aqui. E essa é a magueira aqui. Não sei, acho que uns... 27. Nossa. Hoje ainda tá de boa, eu acho. Pera aí, deixa eu ver. E tal... Compacto... Haha, errei. Tá 31 graus. Ah, porra. Tem cara de bazuca nessa partida, véi. Ai, só queria a paz. Pô, a passada, meu Deus do céu, mano. Tinha, acho que uns dois times, no mínimo. Que bazuca lá. E aí, SalaMDX, ó. Boa noite, boa noite. Hoje eu vou de código que o Valorant não dá, não, véi. Entra aí, entra aí, mano. Tá eu e a amiga minha só aqui. É isso aqui, né? É a cara que serve. Ai ai já que seus olhos. Tá demoral. E aí a então está uns ao lado muito grato. Não gostei. E aí, tá? Chega não, pô. Eles estão no túnel, eu acho. Os três colados, mano. Chiclete, pô. Banheiro, é? Não, eu tava lá no túnel. O princípio de eliminar o alvo da caçada. Tô de placa, mano. Muita dúvida, se eu conseguiria passar um monte, seria ótimo. Não tem. Tô duro. Tem uns caras andando tudo colado aqui, velho. Tôando no road. Aí, você deu até assistência aí, squad aí. Aqui, ó. Tem um cara aqui. Meu Deus. Dois sniper, mirado. O outro tá aqui, ó. Tem mais um, tem mais um. Tem mais uma bala nele. Tem mais uma bala nele. Tem mais um. Meu Deus, hein! O que é isso aqui, cara? Cara de carro aqui. Como que esse carro subiu em cima de carro, velho? Ele pulou lá de cima, lá. Aqui, o topo. Tem o topo, né? Também. Tem um carente aqui de sniper do meu lado aqui também. É doido. Correu os dois, correu os dois. Vai do miado. Passou selfie algum desses caras aí, velho. Ou é outro time, é outro time isso aí. Mano, tinha uma cabada com os caras na rua ali. Acabada, velho. Chegou outro time. Pelo jeito. Meu Deus. Meu Deus. Outro time esse aí, velho. Ó, sexta-feira vai chover aqui. Vai chover aqui. Aqui quando tá tipo... Só sexta-feira. Não, aí chove, fica mais calor, velho. Sério? Aí? Ah, aqui é quase direto, velho. Quando chove aqui fica mais abafado. Mas é mais no verão também. Chove, fica mais abafado. Aí tá no verão ou tá no... Não, primavera. Aqui tá o verão, verão, do verão, do verão, do verão, do verão, mano. Ah, é o quê? É norte, né, aí? Sim. Por que que o polo norte é frio, né, velho? Já entrou algum amigo teu, agora que me lembrei. Ah, não entrou ainda não. Entra eles com vida. Ah, não entrou ainda não. Obrigado. Obrigado. Nossa, os lábios é só tryhard. Enquanto não é tryhard, é os newba de RPG, velho. Não, tô ativando, peraí. Mentira, quando eu abro o live eu tô com o input lag, eu acho, mano. No code italiano. Hum? Olha na minha cara aí, paroquinha de milhão. Ok. Ai! Abaixo de nós. Pode correr, pode correr. Esse cara que tava no... no cimento. Tem outros times aí, pelo jeito. É, né? Chegou outros quadros do nada. É assim, é assim. Como sempre. Nossa, tem cara em cima da prisão também. Ah, não, mas eu tenho que tá caindo na casa da vovó aqui, ó. Peraí, 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 peraí. O cara é comigo aqui. Parabéns. Parabéns. Horroroso. Moral, cara. Onde eu vou... Tipo assim... Ele tá com a SMG de loadout, e ele pega Street Sweeper do chão, velho. Pra jogar, mano. Porra, é, tipo, é brincadeira, velho Nossa, é muito cara aqui na aula também Mano Deus, velho E aqui já tem cara também Cara, esse aqui é muito ruim, mano Meu Deus Tá luxado tudo aqui também Tá querer gachita, meu Deus do céu Tô meio minutinha ainda, pelo jeito Tá luxado aqui também Nossa, velho Gira o fake É, gira o cacho aqui, né Acho que eu tô vendo o cara em cima, viu Tenho medo Tá aqui embaixo Aí está, aí está Meu Deus, mano Mano, muitos caras colados Três caras colados Olha isso, o jogo aqui, sério Tem que ter, tipo, sangue de barata, velho É isso, olha o estantabelando E os três colados Saudades, quando eu me diverti em Verdansk Da batizada É É É Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E os seus aliados estão de volta no jogo. Você vai matar esses caras? Espera aqui, eu vou matar outro cara aqui. Atendou, velho. Vamos subir, eu vou subir de novo. Relaxa, eu vou subir de novo. Trau demais, mano. Mas não tinha como matar esses caras, velho. Estava os três colados aqui. Não, eu vou matar os caras de cima. É só dois assim. Tem mais dois, não andar de baixo. Matei um, dei azul no outro. Os reforços estão a caminho. Comecei a andar de baixo. Foda. Tentei trocar o tiro com isso naquela hora, quando você tinha morrido, mas... Tem plate, velho. O que é que eles estão aqui? Não, eu devo ver. Eu estou sem três. Tem mais dois de cima. Local. Mano, eu vou tentar comprar plate. Calma aí, calma aí, Stark. Tem um, ele deve estar corando. Aham, tem cara em cima. Calma aí. Será que dá bom eu subir a escada? Ah, eu estou aqui. Ah, eu estou aqui, velho. Pela, eu tinha derrubado um aqui. Aqui, isso. Vai. Vou flutir. Creio, mas ele estava longe. Está ruim. Estou esperando o Salame e o João, viado. Não sei se eles vão entrar, mano. Olha. Olha, pedindo caixa aqui. Nova. Tem cara em cima da mansão lá. Eu não vou nem atirar. Olha. Dá para pegar esse cara aqui da esquerda, olha. Espera aí. Mano, até trouxe e tem ali, olha. Onde aqueles caras estavam atirando em nós, olha. Meu Deus. É a lenda. Eu vou adiantar para cá, velho. Isso, tem cara embaixo, tá? Bem embaixo, na rua. Já estão na frente, já. Meu Deus, velho. Derrubei um. Deu esse aqui. Mais um na esquerda, esquerda, esquerda. Costa. Costa e escada. É só mais um aí. Meu Deus do céu, velho. Surte sweeper, velho. Caraca. Cara, é impressionante, velho. Mais difícil jogar esse jogo, velho. E aí 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 Tá vai dando gol vai dando gol Não é que não não entra show que eu apresentar pra ele aqui Vai dando gol . . . . . . . . . Cancela aí, cancela aí Nem online ele fica, velho Cancela aí, cancela aí Eu cancelei Ué, pra mim tava puxando, velho Eu vou ouvir música Tá bom Ô Nathan, tá fechado, Nathan Tô esperando o moleque entrar aqui, velho Muito idiota Tá fechado E aí, Davi, consegue me responder aí, velho Se você falar, eu consigo, velho Fala, se eu consigo Falou nada, cara Agora se fala É sério mesmo, esse jogo tá decadente, velho Tá muito, muito ruim, mano Eu já vi ele faz mais de uma semana, velho Ah, lá vem, lá não, lá vem, mano Sempre parece essa desculpinha, mano Tá parecendo uma moeda Suportou mais, velho Velho, tá muito ruim esse jogo Tanto de cara de RPG, bro RPG Está Nossa, cuzão Ah, por que os capazes vão na RPG? Porque esses caras é louco, velho Você não entende, mano Quando a gente não pega tryhard nos lobby aqui É esses caras jogando desse jeito aí, velho Acabou a Resurgência Suprema lá? Não, ainda bem, né E aí, Pedro Ô, Pedro, tá fechado, Pedro Eu te falei até no jogo, mano Tô esperando um amigo meu Que não adianta, tipo, vocês entram no lobby aí E aí, quando o moleque entrar, vocês vão ter que sair, tá ligado? Olha, se insere calma Ah, vocês falam que vai jogar e demora um ano pra entrar, velho Então, se vocês sabem, parceiro O João vai tomar banho Eu preciso tomar banho Eu preciso, tá ligado, meio alimentado Não, Pedro Você não precisa tomar banho Não sabe jogar sujo? Ah, se foder, rapaz O João foi tomar banho também O cara não manda nenhum nude, né, velho Ele com aquele pinto gigantesco, velho Acho que foi possível, cuzão O João, o João parecia um NPC, cuzão Você só vê ele, ele, ele maconhado O pessoal tava O cara foi contratado só pra isso, né E o Wax, o Wax, o Wax mandou uma mensagem pra mim de madrugada Acho que era uma da manhã Aí ele pegou e falou Mano, trouxe o Arthur aqui, eu tô chucrasso, velho Fala assim Maluco, dá uns dois dias O... O Johnny levou a filha... Ah, o Johnny tava com a filha dele também, não tava Ela só deixou o Arthur, né Ele quebrou dois, dois hots, parça Ele derrubou dois narguires Sei como ele não bateu o recorde já, velho Ele derrubou três narguires Por isso que ele não quebrou, mano Se não fosse de borracha, ele não bate caixa Tem fortunes não pra puxar? Só que eu falei, ó, mano Esse jogo não gosta de fortunes mesmo Caramba, mas tá uma bosta assim pra achar a sala, mano Não, tava achando de boa Tá uma bosta, é os players mesmo, velho Onde vai ter o campeonatinho de código, né? Ah? 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 Aqui com o campeonato Que eu não vou... um pouco por dentro Ah? Ah? Caralho, esse que tá becudo Você tem imagem que perdeu pra mim Você tá feliz Tem o autos? Certo Choro isso, eu ainda sei que eu não tenho emprego ainda ali, velho Onde que sou isso, tá? Tá vendendo em nada Tá vendendo em nada Nossa, eu já batei Eu já batei Tá vendo o tanto de tryhard que tem aí no rebirth, filho Mano, você vai sentar com o bumbum, mano É, meu filho já tomei uma massa ali Necessário já com a fata É um... Quando não tem tryhard, irmão Vai ver só a nata, velho Do... do... MK11 Isso é louco MK11 que é a nossa Que é da que lança granada lá que... Que eu joguei aquele dia no inforto Ó, eu gosto A gente foi subir as caixinhas na prisão ali Tinha um... Tinha dois caras de... De MP7 e RPG, velho Tacando um monte de RPG nos caras Eles conseguiram morrer ainda E os caras... O cara ficou atirando o corpo deles ainda Tinha dois caras, velho Cai embaixo, velho Cai embaixo, no banheiro ali Ihhh... Tá mudando o drop, poxa Pai, você tá uma semana sem jogar comigo, filho Você tem que só seguir as... As dicas, velho Dicas do Capitão Calabresa Nossa, o Sarlane Tem cara em cima da prisão Tem cara em cima da prisão, ó Tem cara em cima da prisão, ó Víado, eu tô lagado hoje Mano, é o servidor, viado Eu tô vendo isso aí desde o do... Da partida passada, velho Ele escuta a questão Eu tô uma bosta, mano Matou o Shining aí no DT Nossa, malha pra eles não É uma massa Eu não sei da caramba É dois lá em cima Caralho, malha Na torre, na torre Lança quando o novo lá Entendi O novo COG quando lançar lá O MW vai lançar sexta-feira E o Warzone dia 36 Não, lançou não É sexta-feira O MW? Sim, lançou campanha Antes Lançou campanha MW vai sair sexta-feira É É Caralho, é só desse Aéreo, eles precisam aliar Tá, se não pulou Vai escutar mesmo Pula aí Que aéreo, mano Meu Deus É uma mina, velho Ela tava ouvindo o música, eu acho Olha, tem um carente aí em cima da prisão aí, mano Eu matei um que tinha pulado aqui, o Stark Tem que ir atrás da mãe dele, não é que existe Olha, o arrombado, fechando a porta aqui Ele pegou nada É que o meu tiro não pega, viado, velho É tipo Pai, isso aqui é input lag, sei lá, mano Não tá pegando meus tiros, velho É nada, viado, ele tá que nem o meu aqui, Parson Ou deve ser da nossa região aqui, não sei Não, mas não tá tendo loss, nem nada, nem lag de ping, italiano Meu Deus, tudo junto Não tá da hora, tá ligado Hum, tá da hora Mas seus servidores tão lixo, meu Mas seus servidores tão lixo, meu Você matou o de cima aí? Não, não se brigou, mano Eita Nossa Tô louvando a mira, mano Tá mais vida Mano, quem que é JP? 10, velho Fala que é o João Pronto, me quero Mais um comigo, mais um comigo Meu Deus, velho Eu tiro não Amigo, eu tiro não Amigo, eu tiro não Ah, parson, desespero Ó, tem um aqui Tem cara comigo aqui embaixo também Só um mesmo, B O cara pegou minhas armas, mano Olha que dia O cara todo quadrado andando Parece que é uma moeda Parece que é uma prisão Tem cara em cima da prisão também que tinha caído Tô tomando a tira de trás Prisão, prisão, prisão Tem baixa Tem baixa É o mesmo, cara Tem baixa Tem baixa Tem baixa Tem baixa Tem baixa Mais um aqui, ó Direita Um O parceria desse tá no solo aí, ó Um desceu Cuidado da entradinha O cara tá caminhando Tô na mira dele O cara tá caminhando Tá caminhando o que é pqd tem placa aí certo tem um vant aqui ó tá precisando? aham imagina isso aqui ó ai tá na minha cabeça mesmo é ele tá mirando tá tá mirando muito pegou ai por que você não continua mirando ruim? drapei dois aqui ó drapei uma pata na escada aí ó tá merda é eles tão ensinando a prisão fica a porta aí mãe ai mano sinceramente velho impossível tem outro close comigo aqui chega não tem outro também analisa aí chega não tem outro mirado um divide um divide droguei droguei tem placa nenhum h4 tá melhor que o bpsh né mano não nossa velho eu caí sem querer ó se eu botei a m4 aqui com a ai eu caí meu deus não não boneco filho da pt tem cara que me deu aqui em baixo mk11 parabéns não caí banheiro banheiro outro time morre não bruno ahhhh deu bem um só 20 segundos é que tem cara no aberto também mano ah eu caí sem querer mano era o cara me matou de mk11 ainda velho pt velho é louco eu tô todo trapado todo cagado pt velho assortudo do caralho o cara caiu primeira na... é claro o cara pegou a arma caiu junto comigo e pegou uma arma no chão velho lá na caixa lá na caixa acionado seu processo eu caí no loot mano que idiota também o de hs esse pau no cu tomou não caiu mano vai sair pra onde? vai sair pra esse cara olha o loadage que ele ta irmão bom então a boomei a bola закou lc10 mano oi amor lc10 ilve ela ainda nem clica no chão da porta lá e bk quanto? aqui meu dex se passa pra cagar tem alguma birreira Dexter Eu não acredito que tapa Até nem a grata aí É Star, velho Chama de Star Dexter que eu falei Você é competente É Dexter Dexter Dexter? Para, cara, deixa eu parar que ele deixa Tá me confundindo essa também Que louco, velho Olha essa caçada aqui, velho Em cima da prisão também Tomou o rasgo em cima da prisão, mano Olha lá A arma que ele tá lá Caraca, viu? Ainda vai acertar Não para, velho Pulou aqui pra direita Ah, moleque, você não vai ficar vivo, não Vai sim O meu aqui, mano, ele é muito ruim, cara O cara é muito ruim, muito ruim Muito ruim Vai ter um lugar Vai ter um lugar Tô bem Tomei o ataque, morri, tô vivo Ai, mano, o ataque não tava constando aqui, velho Ah, não, né Ai, mano Ajuda Calma aí, sumiracelha Quem jogou a... Quem jogou a... Ah, aqui tem não Os caras... Trichão Ai, mano, de novo, deixa eu só... E comprou esse recuo aqui, velho Compro na loja ali, compro na loja ali Calma, cara Você tá com pressa? Você tá nervoso, velho? Ah, eu preciso ir logo mesmo, velho Pode comprar este aí, velho Já vem aqui comprar um Não Não, dá pra comprar outro Dá pra comprar os dois Dá pra comprar os dois Dá a placa, esse aqui do Brasil tá louco Ai, 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 ai Meu Deus, velho Tá bichando, essa mata pulando, velho Tô sempre lá Tá bichando, você mata pulando, velho Tô sempre lá Tive vida Tive um já Eu quebrei o outro, então, montou um tiro, mano Que eu tô sem, claro Tem 6.2 aqui, velho Tem uma... Tá aí do lado Tem mais, tem mais Jogou ataque aqui na loja Caralho, mas que tanto ataque é isso? Ele cara aqui ó Calma aí, calma aí Tô me mirando de trás mano Lugares, lugares Lugares, Lugares Nossa Aqui em cima Jogaram ataque aqui em cima, não é possível Andar debaixo Deixei ninguém subir mano, só isso Baixo na escada Cara no gás também, vindo do gás das costas Ah não mano Mano, derrubou aqui Não sai não Costa, costa, costa do gás Tô meio snipada mano Ai meu Deus do céu cara Tipo, é muito, ô mano É louco, vou ligar o ventilador aqui, o bagulho tá louco mano Até que eu não tô com tanto calor hoje não Ai mesmo Tá com o que? É o que? É o que? É o que? É o que? Pô, mas ninguém escuta não mano É o que? É o que? É você que tá ouvindo É o que? Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Preparação acabou. Hora de ir para o Warzone. A CIDADE NO BRASIL A PREPARAÇÃO ACCOMPOU. Hora de ir para o Warzone. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que tem mais, tá? Tem um Ghostface ainda. Claro que tem, né? Andando junto com esses bandos de lixo. Nossa, o cara é na prisão também. Vou morrer. Meu Deus do céu, mano. Até onde você saiu, cara? Meu Deus do nada, meu jogo tava lá. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Ah, tem um cara no caderno da vovó aqui, ó. É claro que tem um amigo dele mesmo, né? Eu roubei aqui o ruim. Tem no barrack, eu acho. Caralho. Não, o cara que tinha curado aqui. Trapei, ó. Dá pra comprar a caixa. O cara comiu. Foi aí, né? Foi aí, né? O cara com os idiotas ali, mano. Não é em cima. Eu não tinha que ir em cima. Sobreu. Não. Foch. Olha os caras na barca aí. Ataque de dispersão inimigo. O ataque aí dá de novo, tá? Ataque de dispersão inimigo. Ataque de dispersão inimigo. Ataque de dispersão inimigo. Ataque de dispersão inimigo. O ataque aí vem em outro lugar. Tá lá dentro de novo. O que ele aqui? O outro tá em cima de mim. O que ele tá aqui? 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 um deles já voltaram ah é horroroso Cara de goste. Ah, mano. Caralho, rapaziada, por que vocês jogam desse jeito, mano? Por que, meu Deus? Porra, velho. Como quer seu nome mesmo? Esther, velho. Tem cara com você, Esther? Sim, matei. Só que... Faz o TQD agora. Cara, tá... Mano, tá impossível ruxar nas casas, velho. É só mina... Ah, porra, velho. Não tem de jogar isso aqui mais não, velho. Você ainda tem que passar. Tô empassado essa... Eu tô quase, mano, tô quase... Tô entrado pra tirar o salão. Nossa, cara. A gente tá acessa, velho. É, você tá acessa, velho. É, você tá acessa, velho. Como tá de instalar lá, né? E aí? Tá aleijado? Meu Deus do céu. Que agonia, cara. É só corrida tática, rapaz, quando você não corre. Já te falei isso aí... Três cintas vezes já, velho. Tá bom, Davi. Beija a minha boca, cara. Ai, que problema. Ah, eu vou morrer. Quantas vezes eu precisar. Até eu ir pra esses ruins, velho. Sensor... Mano, olha isso aqui, velho. Ah, não. Eu pulo. Tá louco, mano. Pegou só o resto, mano. Tem um em cima. Acho que tá de 12, mano. Um em cima. Tem um na sua esquerda, bem na esquerdinha, no cantinho. O resto é pra direita. Olha esses caras na torre, velho. Vou tentar pegar a caixa aqui. Ah, tem cara na caixa, velho. Você finaliza, né? Você acha que você é bom, velho. Marcando a caixa. Olha isso aí. Um nojo, velho. Não... Não cai na caixa. Tem cara de MK11 marcando caixa. O IP da casa, mano. Boa, boa. Lá na caixa... Lá na caixa tem cara de MK11 lá marcando caixa. Porque eles são filhos da puta, velho. Os reforços estão a caminho... Acho que o Tony Boy fez um vídeo, assim, cara. Tendo que essa... Tendo que essa troca na mão, cara. Tendo que essa troca na mão, cara. Mano, é possível sair daqui, velho. Olha, mano. Esse cara dessa torre me deixando me dar sossego, mano. Eu tava naquele pote lá, hein, mano. Eu... Botaram mina aqui. Meu Deus. Tô contigo. Como é que cê está de placa aí? Eu tô com a caixa de placa. Aqui, cara. 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 É outra. É outra. Olha só. Ai, mano. Que lixo, velho. Pai no cantinho, mano. Mano, olha isso. Olha essa arma aqui, Esther. Esther, olha aqui. Esther, olha. Olha minha mira. Olha minha tela. Olha a tela. Está carregando. Está carregando. Mano, IP7 com mira de thermal, velho. Meu Deus, eu lembro quando isso dropava na época de Verdunce, mano. meu deus cara meu deus ta mirando ai ta mirando ta conha da um viado um viado é um viado nossa não vai não vai não vai tem rpg viado moleque louco lixo mas tem rpg tem rpg aqui é rpg o cara ta jogando o cara é muito meta meu deus do céu quebranho to subindo de volta nossa o cara campeirando ele ta vendo boleada tem que entrar sem bala na bd tropeão um epqd 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 Dennis um epqd multiply um epqd um epqd um epqd um epqd um epqd Tô na escada né Bruno? Tá não, tô olhando aqui Tá dando na cara não Ah, essa porra desse gás aí velho Dá pra subir pelo rapel? Deixa eu ver Tem cara em cima da vida Não, não, tem cara no rapel Mas se subir ele dá pra dar o cover Derrubou um Mais um aí Bruno Tô dando play fire Derrubou um Quebrou a colete de outro Quebrou a colete de outro Tem um no meio da prisão, no meio da prisão aqui ó Meu Deus do céu Ficaram aqui na escada gente Ficaram em cima da escada Avança aí Salame Avança aí Peguei um A sua massa foi feita Só tem mais Tem mais um Tem mais um Tem um cara aqui em baixo Ai Tá em baixo, tá em baixo Estou descendo Sim, sim Ai, nossa mano Camperando, derrobei um Tava do outro lado ali Sai lá Posso tá Bruno Davi, Davi! Não dá, não dá, não dá. É outro time. Os seus caralhos eram que nem gênios. Vamos de mim. O que é, mãe? A deitada depois desce, né? Caralho, esse... Vai ficar assado, pai. Vai ficar assado, pai. Avança e joga ataque. Jesus. Só queria um... O cara só deu uma viradinha e o assist fez o resto pra ele, velho. Massaquinho, Bender. Só tem cara colado nesse jogo. É um chicletinho do caramba, velho. Diz o João que tá entrando, é seis minutos, velho. Ai, mano. Eu vou entrar só pra ficar xingando os bonequinhos, né? Já se prepara, hein, Star. Que? Mano, eu tô sentindo muito input lag, velho. Muito. Parece que meu tiro não tá saindo direito, tá ligado? É mesmo mesmo, parça. É uma coisa, velho. Não tá liso, velho. Deixa eu ver, o João mandou uma foto aqui, ó. Esse pão de João deve estar no lobby. Ah, leva pro lobby lá, Star. Não, deixa eu começar essa aqui, velho. Já começou. Ó, Bruna. Que ela não sabe que o João fica convidando toda hora. Daqui a pouco ela vai te ver, né? É, o João já tá convidando aqui. Fala pro João, espera cá, velho. Caramba. O Barcelona precisava ganhar, viado. Ah. Precisava ganhar e que a gente ia perder. Se o Barcelona foi lá, já tomou logo o 3. Tomou do Bayern, né? Cara, é bom demais, ô Barcelona. O Barcelona é da depressão infinita. O cara foi eliminado da chance. Ai, é louca, tá? Hum. Tirou uma porrada, mano. Quem? Ela? Da bebezinha aqui, que eu... Fofinha. Certo tá aqui. Por que não foi pra levar pro coisa? Eu tô ouvindo agora, mano. Que já começou. Aí. Acabava. Manda mensagem pro João. Ó. Ó. Ó, tá. Tá armado. Tá rindo, eu tô rindo. Nossa, tem dois caras aqui assim, ó. Que susto, velho. Cara, no helicóptero lá, hein. Já desci, tá viado? Começou. Não, eu já desci, eu já desci. Pirei de lenha do bote, velho. Pirei do bote. Eu já sabia que acontecia isso. Já vazio, velho. Nossa, bagulho só... Cara, assiste muito Tony Boy, né, velho. Cara, é meta, né? Não tem jeito. Sério? O cara tá no alley fazendo isso? Aham Pô, eu tô com 10 cerdas Agora eu vou pro outro lado Não, vai me espotar Meu Deus, eu tomei uma mina desse lado aqui Eu já roubei 10 azul, 10 azul, um de vida já Pesou uma manobra radical ali Olha o cara, peraí Azul já no helicóptero, um de vida, um de vida Já pensei, eu mato ele com a pistolada Tá muito pederachinha Dá pra gente cobrar a caixa Dá Mas antes disso nós temos que matar esse bobão aqui Outro time, outro time, outro time aqui Ah, vai tomando um cu Ah, eu vou nascer com 3 mil, dá pra comprar ainda Ah, eu tô chegando a minha mina Cai naí Pegaram aqui, eu acho Tem, tá roxando Tá, vou comprar a caixa, foda-se Compre, compre, compre Sem arma Dá uma SMG, jogo Mano, esse delay pra pegar a caixa é horrível, velho Sim, mano Dá vontade de nem pegar a caixa, só depois Pegaram o termito aí, já Peguei, ó, tá tudo na loja Tô longe daí Que a massa esse cara tomou, velho Que a massa, velho Tem mais, Sousa? Mano, você botou um mais ou menos ali Vai da coxa Eu ainda vi, com a mão do outro Ah, uma cura da puta Ah, essa daqui foi Tem que ser furtada Demais É que eu tava no... O cara que é o seu nome? Vem, 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 vem Vem cima, mano Opa, moleque, vai andar não? Ah, ele passou por mim aqui Ah, como que o copo tá molinhando Deixa eu ver se, mano O cara está se aproximando Se deu não, velho No seu da puta, né, Bener O cara tudo coladinho O cara ainda tava passando placa na hora, mano O cara ainda tava passando placa na hora, mano O cara ainda é triste, mano Mataram ele aí? Acho que sim Mas esse rebert tem que jogar desse jeito, bro Não dá pra jogar esplicando mais, ó Tá fora, velho Tá fora, velho Cara... é você? Puta o cara aqui, ó Deixa eu ver Anima Anima Isso aí, Salander Aqui você... Eu me deu outro time, eu acho Melhor o time da aberta aqui, ó De pra contra, né? Tá contigo Tá Tá difícil aí, né, Salander? Eu, hein Eu tava de grau, cara Tá difícil aí, né? Esse cara correndo pro lado, porra Mano Ó, Bruno, fala que ele vai ganhar lá, Bruno É... Uma semana Uma semana tem de lugar, cara Descontra o metro aí, mano Tem uma caixa de munição aqui, ó Tem cara em contra aí, tá? Não, mas é porque esse arrombado ele ficou batendo na porta aí E voltando, e voltando, e voltando Ah, tem cara só em sabor, não atira Tô chegando, ó E aí, o de... de grau, não é mesmo? Os de bem correndo É em cima, né? Embaixo também Ali! Peguei, mostrei que ação! Um tá subindo aqui, ó No final do corredor Bem tranquilo, velho Eu não sei se você... Não tem nem loja que vai sair, mas eu subi Tá pra trás Eu tenho uma loja pra jogar aqui Capão de vidro, hein? Não tiro Ficaram comigo, control Matei mais um com o começo aí Por que que você correu por aí, ô retardado? Mataram ele de noite Mano, ele deu um tiro em mim e saiu correndo com a seringa na mão Olha a play, Bender Você viu isso aí, velho? Olha a play do cara Ele atira e sai correndo, velho Comigo, salame Uma roda Uma roda Nossa Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Ei! Ah, seu dex, mano Deixa eu ver, como que tá aí? Tem um aqui, ó Ele tá amaranfado de amigos Tem dois, tem dois, tem dois Mas é outro time, tá? Nossa, um tomou uma lambida O cara encontra também, velho Ah, eu vou cair Pegar o loot do Bruno, calma aí Isso, pô, tranquilo Não, só pra ajudar ela, velho O sininho está surto Mano, eu já amiei esse cara Duas vezes Meu Deus do céu, velho Opa, esse NPC tem que eu gostei, tá? Ah, seu loot é o da Grau, né, Bruno? Pegar aqui, pegar aqui Não, nada Não, não chega não Não, não chega não Lá de contra Lá de contra Lá de contra Lá de contra Tem placa, tá, Esther? Tô de boa, tô de boa Tô de boa Tá de boa, rapaz? Calma então Não, não, tu não tá não, velho Eu tô de boata De boata Ah, Bruno, você trola demais, velho Nem vem, Esther Nem vem Deixa eu morrer com ele aqui Nasci pra isso Exato, seu amor Cadê eu ser isso? Vai lá Filho da puta Cabeçudo, mano É, nossa, eu família, pô Eu e você, mano Dois idiotas, velho Chega um cara lá de contra, mano Tipo, sozinho, velho Pegou só o pó da rabiela Pegou só o pó da rabiela Chabuleto, né, velho É boninho, velho Fica nesse loot, Esther Calma aí Calma aí Um cara aqui, ó Ah, ele tá ali em cima Tem só tudo em quatro, filho Ah Tem cara mirando lá de cima também Nossa, eu da vida Que susto, mano Na tela dela Na minha, pera e feita Opa, Esther Tá rushando já Mano Esse ataque vai acabar que eu tô dormindo Esse ataque é doze E esse ataque é aérea Esse ataque é a doze de um Esse ataque é a doze de um Esse ataque é a doze de um Pera aí 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 Sorte que eu tô com o M4 Tava com o M4 na mão, mano Ele tava com a Tá Lançando a granada Lá de idiota Lá Pera aí Pera aí de usar essa doze, velho Ai Pô, os cara é muitos Leva pro Lobster Leva pro Lobster Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Não, os cara é... Mano, é do Odoy, Bender Eu vou aplicar aquele cara Vou aqui rapidinho Peraí, peraí, peraí Tá, eu vou puxando Você viu, Bender? Ele deu um tiro Saiu correndo lá pra cima Puxou uma seringa Que não tinha precisão Tá ligado? Aí, tipo, ele teve a sorte De eu ter comido a bosta da escada lá Procurando ele Mano, muito ruim Muito ruim, mano Ah, mano As play que dá certo Só nesse jogo Merda mesmo O cara é burro E dá certo A Benda O que tem é reto Eu dei arraste Carreta de oz, hein Faz uma perna e meia É meia Olha quem entrou no lobby, véi Ninguém quer me chamar pra jogar não, é? É o rei, né, véi Eu te mandei mensagem, irmão É o rei, mas não tem jeito Mano, eu vou ter que jogar de... Como é que chama? De geração rápida Fala, você não sabe onde eu tava hoje, irmão Fala comigo, papai Você não sabe onde eu tava hoje Então, fala comigo Fala com o cara, irmão A obra na rua do muchachas, mano Você acredita nisso, cara? E amanhã eu sou da pipoquinha, mano Porra, ah não, é quarta-feira hoje Mano, eu vou mandar pra você a tabela aí, Bruno Das regras que eu fiz E você vê se tem mais alguma coisa pra complementar Morou Então você não percebe porque você tem mais alguma coisa sigla? Sim Não tem Eu não pedi Nem Não tem as musiquinhas do tiktok oh Bender, ta pixelando muito a live aí, idiota mano, eu não aguento amanhã mexer nesse programa aqui da best oh Bender, quem é esse brother aí, mano? Bender fiel ah não, eu juro que eu escutei coisa errada, hein vou te mandar aí, Bruno, vem aí João, você vai sentir a pressão do... do... o que que ta os lobizinhos, velho, do hiberto o jogo ta bom, hein tá difícil esse cara é um sacana tá, quem é esse ex-death aí, quem é a star, mano aham ex-death não sei pô, mas não ta puxando né, velho, que merda isso você é um jogador de empréstimo você é louco senão eu já ia logo lançar meu croif aqui ia botar croif em bapê, cacá eu tenho todos esses caras aqui, mas tudo empréstimo eu também eu tenho clavich que não é empréstimo, droga o melhor de todos e aí, tá suave? ou coloca mais alguma coisa? do lado foi o Quarentex joga aqui, GG1 ixi, esse time existe ainda se Deus quiser se Deus quiser, eu nunca SP eu não que saudade do meu elenco time contra o Nacional faltou perna no primeirinho já faltou, cara nem nem fale nem falha, mano nem mesmo faltou tudo dois cara dois cara foi expulso os cara que tava bem ainda, mano tem meu time do Nacional também tem um time de campo já na quadra, mano isso é todos os times que jogam em casa isso que é foda verdade pô, tinha que ter uma quadrinha, né, mano aí não ia ter desculpa, viado aliado é, mano pô, partida, quando quiser achar aí, tá tá difícil, hein, mano e quando achar você vai ver o nível mk11 rpg mano, você tem que ver aquele a mp7 que eu peguei do cara, Bruno eu peguei ela no chão pra dar o refrag, tá ligado? mano, a mp7 com mira termal, irmão é louco, mano tô triste tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou com as arminhas aqui que eu tenho, né, papai? Lá vai ele de RAM 7 e MP5. Pô, dá pra jogar de RAM 7, João. E MP5 também, pode jogar, né? Vontade. Ó, Bender, filho da puta. Tá pixelando a live aí, Fion? Mano, eu vou te dar um pincelado ali. Ô, cadê meu... Meu NK nego, véi? Não entrou hoje, mano. Ele pensou... Peraí, eu vou ter que mandar mensagem pra ele. Tem como usar a M4? É o quê? Tem, pô. Só acertei ela aí que você consegue usar. Só o que o qual? Você tá tão engraçado hoje. Ô, Bruno. Pra ir embora com o Shud, mano. Eu fui, mano... É louco, lombrado, viado. Não tá não, Bender? Como todos os dias. É o quê? A moça ficou todos os dias. É, exatamente, né? Tô aqui, tipo... No carro, velho. No carro, mano. Eu fui dormindo demais, mano. Demais, demais, demais. Tirei colete de um lá, Bruno. Mas tô recuando aqui pra trás. Fé, você não quis pegar a MP40, não? Não, é... Nossa, mas o que tá tremendo essa MP40 sua, não tá... Bruno, em cima. É mais, é mais, é mais. Mano, tem três caras vivos ainda. Tudo atrás, hard. Subindo, subindo atrás de você. Mano, esses idiotas... É mais. Bruno, cai aqui pra ajudar aqui, Bruno. Não, eu morri por fose, velho. Tá dando BS lá, ele achando que ele é bom, velho. Tá os três colados lá, eles achando que é bom, velho. Fazer o quê, né? Pô, deitei dois aqui, tem um minuto, né? Aí eu morri. Baixo de mim aqui. Olha, não teve jeito. Vinha até embaixo, né? Ah, mano, cara que ele jogou uma porra de um AC4, velho. É o 9, né, velho? Inteligentíssimo. O João caiu. Agora ele vai ter que dar uma esperadinha. Agora ele vai ter que dar uma esperadinha. Ai, ai, né? Excel aí. Olha aqui, ficou lá, meu, cara. É, meu, que bom de imagem. O que é isso? E aí, stop você. Mas tem um pente de todo no Ghostfeito. Demorou, Bender. Para de jogar aquele jogo de fodido lá, velho. Cara, esse mora é pesado Da loja, da loja Calma, relaxa Não, mãe, eu tava alertando pra esse cara lá Tem cara em cima, mano Tem, tem, cara em cima Tem, tem O canalha tem a senha que te deixa fraquinha O canalha tem a senha O canalha tem a senha Deu uma leve Tem uma leve assaltada aqui Eu matei o outro Ai, morri Oh, louco, varou isso aqui Do meu lado O cara comiu aqui Eu morri pro aerinho, mano Ah, não Eu vou ter que ir dentro Jogador casual Ah, não Ele não usa mais isso, né Não, é o dele ainda Não, mas Acho que não é o mesmo nick não, cara Ele já trocou faz tempo Agora é manabás Ele não É só um bobão Só se vira aqui, eu acho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, esse louco Meu Deus Relaxa, você tá com o bem Você tá com o sol também Cara na torre, eu acho Eu tô sem, não tem loot Tô dando roquetada Virado no caralho Pena aí Quase morri Meu Deus Que porra é essa pra PSH aqui Deixa eu ver Mais um em cima Não, mas eu não Eu não tinha tirado ele não Foi outros caras que acharam Isso, que paragem aí Acho que tem prisão, tá É, mas curou ele, velho É, eu saí daí também Não Cima da torre Parabéns, ô filho Ai, mano Cima da torre Cima da torre Tá um nojento lá Olha isso Pegou o resto Aqui já Tem cara subindo Da torre deve ter caído aí em cima Star Eu vi perto, tá? Tá aqui, tá aqui Eu ouvi do perto também Tá aí embaixo Provavelmente Provavelmente não Virem andando Tá escondido Embaixo Vem, prisão Tem um aqui Tem um aqui na prisão Nossa, tem Nossa, muito cara aqui Morri, morri Ai, meu Deus Toma no cu, velho Olha esses bots O cara não varou, velho Cadê o pau gordinho, velho? Cadê o pau gordinho? Tchau, tchau Tchau, tchau Incompetente, cadê ele? Tá entrando